Seis, sete anos atrás, ela começou a sentir uma dor no quadril e ela foi fazer uma investigação e descobriu uma artrose. Acabou que nos últimos dois anos, as dores dela começaram a ficar bem intensas a ponto de incapacitá-la. Então, na verdade, eu me senti uma inválida, porque eu não podia fazer quase nada. Eu gostava de nadar, sentia dor nas pernas. Eu gostava de correr, de pedalar. Às vezes, ela falou, mãe, como é que a senhora está? Eu falei, estou ótima, para não incomodá-la. Eu nem dormia de tanta dor. E eu me sentia que estava atrapalhando. É um privilégio poder ajudar a minha mãe. Esses dias para trás, eu fui na casa dela, uma semana, exatamente, uma semana depois. Eu falei, mãe, você vai precisar da sua identidade. Ela levantou do sofá, que eu falei, nossa, você levantou super rápido. Aí ela olhou para mim, nossa, é mesmo, né? Ela levantou super rápido. E eu falei, meu Deus, tem uma semana que você fez a cirurgia. Só falta correr agora. Oito dias de cirurgia, hoje, eu me sinto maravilhosa, porque eu não sinto a dor na perna. Mas eu fiquei impressionada, assim, nossa, estou, meu Deus. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Eu estou, assim, livre, leve, solta. Chega, acabou. Acabou a dor. Ela vem pedindo neto, quero neto, quero neto. Eu falo para ela que eu não vou dar um neto. Então, só que está difícil, estou cansada de pedir, mas manda um netinho, só um. Eu quero ir para a praia, eu quero ir para o Araguaia, eu quero ser livre. Eu quero ir para a praia. Eu quero ir para a caída.